Voltei com a mesma roupa, mesma make Porque eu estou no mesmo dia, no mesmo momento, na mesma posição, no mesmo lugar Pra gravar a segunda parte dos recebidos da Beauty Fair É gente, foi muita coisa Há quem diga que eu recebi muita coisa, mas eu trabalhei viu gente Foram três dias sem parar nem pra comer Porque afinal de contas, quem precisa sou eu Quem precisa conhecer as marcas sou eu, as novidades Então eu realmente fui em busca de conhecer tudo novo que está chegando aí no mercado Pra compartilhar com você aí do outro lado, que talvez quisesse vir Ou talvez não tenha oportunidade de ir até lá, ou na sua cidade não chega Então realmente eu trabalhei esses três dias Foi por você, pra trazer essas novidades pra você Então eu deixei aqui por último algumas coisinhas Que são sacolas muito grandes e muito cheias pra compartilhar com vocês Então eu vou começar aqui com a Net Pharma Gente, a Net Pharma veio com uma proposta muito legal Com essa hashtag Sou blogueira VIP Net Pharma Esse kit tá muito recheado Inclusive eu gostaria muito de mandar um beijo pra Cecília Para as meninas lá da assessoria da Net Pharma Graças a Deus eu fui muito bem atendida E teve uns transtornos Mas a Cecília foi uma linda Ela me atendeu super bem e eu fiquei muito feliz Cecília, muito obrigada Um beijo pra você minha querida E essa sacola veio tão cheia, tão cheia, tão cheia Que eu vou compartilhar um a um com vocês Primeiro de tudo eu vou mostrar esse kit maravilhoso da Dylos Que veio com essa necessaire linda Desculpa se vocês estiverem ouvindo algum barulho de obra Quem me assiste sabe que na frente da minha casa E do meu vizinho do lado eu tô em obra Então vamos ter que gravar com obra também Eu recebi esse quarteto Braço-Obrancelha da Dylos Eu estava louca pra testar esse quarteto Eu tenho um da Max Love Ele é bem parecido Mas não é igual, né gente Não tá querendo focar Foca, foca, foca Não quer focar mais Eu vou compartilhar com vocês lá no blog Recebi também esse quartetinho aqui Nudezinho De sombras Ele é na cor número 2 Recebi também esse lápis em caneta Esse batonzinho em caneta Dessa cor vinho maravilhosa Esse batom em bala Da coleção Pop Magic Da cor feitiçaria Ó É um vermelho bem aberto Recebi também O Arabesque Que é aquela coleção mate deles Assim que Pra mim a Dylos aqui no Brasil Eles foram pioneiros, né? Em batom mate E essa coleção aí Quando lançou essa linha aí da Arabesque E tal Foi muito famosa Muito bem concorrido E aí veio no meu press kit E eu recebi também Essa máscara De max volume E definição Show Não vou abrir por enquanto Porque Eu já tô com muita máscara aberta Então tem que testar com calma Pra também não estragar Um monte de produto de uma vez, né? Na sacolinha da Netfarma Veio também Esse Nivea Q10 Plus Que é uma antidade, né, gente? Depois dos 30 A gente precisa aí Desses remedinhos Essas coisinhas aí Pra ajudar E eu achei o máximo E eu vou usar muito Veio também Esse creminho Para os pés Da Fultner Tá? É pro calcanharzinho E eu confesso Que o meu calcanhar É uma tristeza Porque eu adoro andar descalça E fica aquela tristeza, né, gente? Então isso aqui Veio em ótima hora Pra mim Eu adorei Veio também um Que é em aerosol Também Dessa linha pros pés Tá? Desculpa ficar olhando assim Um pouquinho pro visor Mas eu tenho que ver Se tá focando pra vocês E ele é aerosol, ó A minha mãe já testou E disse que amou E isso é um perigo, né, gente? Porque se ela amou Provavelmente que toda noite Opa! Ela vem aqui e fala assim Passa aqui um pouquinho Na mãe E aí, né? Quem resiste? A mãe Fala pra mim E também veio Essa caneta Que é pra Tirar manchas do rosto Depois eu vou ler com calma Vou explicar tudo direitinho Pra vocês Também veio Essas Eu acho que são Remedinhos Vitaminas Da AloraCare Tá? Aqui tá dizendo que vem É pra tomar uma cápsula por dia Tem 12 vitaminas E 5 minerais Eu vou ler direitinho As contrasindicações E aí, se for legal Eu vou tomar E vou compartilhar com vocês Veio essa riqueza aqui Dessa necessaire Da linha da Cinderela Que é uma coleção que a Viel fez Com o tema Cinderela Eu era louca pra testar Eu já tinha ido na 25 Várias vezes Veio Nunca tive coragem de comprar E aqui, ó Vieram esses dois batons Mate Um vermelho e um pink Maravilhoso Veio também Veio também Um esmalte Lindo Olha que lindo, gente Esse rosa Ele vem com o sapatinho da Cinderela Tá vendo? E veio também Um iluminador Também dessa coleção da Viel Olha, gente Que embalagem linda Ó Aí ele vem estampadinho Um sapatinho aqui da Cinderela Eu vou testar e compartilho com vocês Inclusive, se você não me segue Ainda no Instagram É blog vaidade Não tem idade Tá? Então, segue lá Pra ficar por dentro De tudo que eu tô mostrando Aqui pra vocês Porque aí vocês conseguem Ver de pertinho Todas as novidades Veio também Esse esmalte laranja Dessa coleção nova Da Impala Da Esmalte Esmalte Cons Tá? Eu gostei muito dessa coleção Acabei comprando ela na feira E depois eu acabei ganhando Mais dois da coleção Então Provavelmente vai ter um sorteiozinho aí Veio também Dois esmaltes Da salinha da Eiko Que veio também Um laranja E um branquinho Veio também Essa amostrinha aqui Da L'Oreal Euseve Que é o Euseve Nossa, é muito pequeno Cabelos finos E muito frisados Eu gosto dessas amostrinhas Principalmente quando a gente Vai dormir fora Pra levar É muito prática Veio essa chiqueza aqui Né, gente? Esse sabonete da La Roche Eu já usava o líquido E agora eu vou usar esse em barra Eu achei muito legal Achei interessante A ideia de ter vindo Esse sabonete E eu vou testar E vou mostrar pra vocês Veio também Esse batom Da Max Love Nessa cor metalizada Olha que coisa linda Esse tom maravilhoso Que mamãe também Já gostou bastante Mamãe é fogo Sabe? Por isso que O canal chama Vaidade e não tem idade Porque eu tenho Uma vaidozinha E uma vaidozona Aqui, ó Que fica só aqui, ó Só compartilhando as belezas Veio também Esse hidratante Da Vizcaia Veio um batom lindo Da Revlon Nessa cor vermelha Uma caneta delineadora Da Max Love Tava precisando muito De uma caneta delineadora nova Vou testar Esse cajal também Da Max Love Que ele é roxinho assim Com tampinha amarela Veio essa maravilhosa Color Tattoo Da Maybelline Nesse tom de vinho Muito linda, né, gente? Para uma maquiagem Assim, para inverno Deve ficar muito bonita E por último Mas não menos importante Eu gosto de falar isso Veio uma coisa Que eu tava louca Para testar Louca Sabe o que é louca Para testar? E é uma besteirinha Que eu vi os vídeos E falo assim Não, gente Não acredito Mas um dia Eu ainda vou comprar Esse troço para testar Que é isso aqui, gente O fricô Sabe o que é isso? É quando você vai na casa Do seu parente Aí dá aquela vontadezinha Aí você dá assim Cinco borrifadinhas Assim no vaso Antes do número dois Aí vai lá E faz a sua necessidade E gente Fica tudo perfumado E aí eu ganhei Várias amostras Da fricô E também ganhei O sprayzinho Então esse aqui Eu vou deixar lá No meu banheiro E essas amostras Eu vou deixar na bolsa Para aqueles momentos De emergência, sabe? Nunca mais Os meus número dois Serão os mesmos Depois dessa maravilha aqui Então vou testar E compartilho com vocês Então isso é o gay da NETFARMA Um beijo NETFARMA Adorei Tem como não adorar Um kit desse, gente? Muito bom, né? Muito bom Na sala online Gente, olha o tamanho Desse press kit Ai, não consigo nem levantar Olha como ele é cheio Tá muito cheio Eles tiveram um carinho Muito especial O ano passado também Então assim Eles não tem frescura Eles dão os produtos mesmo Para a gente testar Para a gente dar a nossa opinião Eu acho isso muito legal Não que eu estou desmerecendo As empresas que dão a amostrinha Mas eu acho que assim É uma maneira Da gente poder expressar mesmo A opinião com o produto Com o uso mesmo do produto Eu achei muito interessante Eles também trabalham Com linhas assim Super fortes Para as cacheadas Mas tem produtinhos aqui Que eu vou usar Eu vou testar O que não servir para mim Eu vou testar na Karina E vamos ver se vai dar certo Eles deram essa máscara De tratamento Para arrasar Olha que linda, gente Só o pote Já é lindo, né? Deram também Esse Botox capilar Super legal Maravilhoso Deram também Esse Afro Gel de queratina Então Vou testar Não sei se eu posso testar No meu cabelo Mas eu vou ver O que não servir para mim Vai virar um sorteio Ou um desapego Tá? Deram também Esse óleo de umectação Tá? O meu veio com Blend de coco Argan Coco E manga Muito legal, né, gente? Nossa, é um kit maravilhoso Veio também Esse creminho Da linha Tô de Cachos Lindo Vou usar muito No cabelo da Karina Veio também Esse SOS Bomba de vitamina Crescimento acelerado Que eu mais quero Para o meu cabelo Para poder ajudar a crescer Então eu vou testar Ver se realmente Funciona Se realmente é Aquilo que o pessoal fala, né? E veio esse shampoo Que eu tava louca Para testar Se eu não me engano Eu vi no vídeo Do Glau Duarte Ele dizendo Como favorito do mês E eu quero muito Testar esse shampoo Porque Para auxiliar, né? No crescimento do cabelo E é tudo de bom, né? E por último Não menos importante Veio essa maionese Que foi a sensação Lá da feira Gente, olha que coisa legal É uma maionese Para o cabelo Deixa eu cheirar É que dá uma sensação Parece que tem cheiro De maionese, né? Ai, mas tem um perfume Maravilhoso É para hidratar Os cabelos cacheados E com certeza Eu vou testar na Karina E vou compartilhar Com vocês Porque é muito legal, né gente? Colocar exposto lá no banheiro A visita chegar Falando Maionese no banheiro Não, meu amor É da linha Todcachos Da Salon Line mesmo Arrasou, né? Muito lindo Então, Salon Line Muito obrigada E mais uma vez Parabéns Por tudo que vocês fazem Pela dedicação Que vocês têm Ao nosso trabalho Por acreditar realmente Que a gente precisa mesmo Testar os produtos De verdade Para poder dar Uma opinião sincera E não só Dizer Ah, foi bom Para a empresa ver E achar que a gente Quer uma parceria Enfim Então, muito obrigada Da Felps Nós também fomos Super bem atendidos Na Felps Uma mocinha Super simpática Nós ganhamos Essa máscara Aqui de marula Tá? Ela é muito 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 cheirosa Ai, gente Olha a textura disso Hum Dá vontade de comer Louca Para testar Mais um Chega É tanta coisa E agora, gente Para finalizar Eu tenho tanta coisa Para compartilhar Com vocês Que primeiro Eu quero compartilhar A minha alegria De ter podido Participar Do stand Da Ikezaki Eu recebi um e-mail Convidando Para participar Que teriam vários eventos Vários workshops E eu amei, gente Inclusive Eu queria mandar um beijo Para a Patrícia A Patrícia Magela Ela é da equipe Da Carla Bianchi Eu fui muito Bem atendida Por ela Foi muito especial Assim, eu queria muito Agradecer Patrícia Você foi maravilhosa E assim Na Ikezaki Gente, eu tive a oportunidade De conhecer mais marcas Que eu não conhecia Marcas Que eu já conhecia E admirava E eu pude ser presenteada Por pessoas lá E pude ter o grande prazer De ganhar a minha primeira Glambox Que eu nunca tive a oportunidade E agora Assim, gente A primeira Glambox Ninguém se esquece Gente, olha aqui Olha aqui É muito linda É muito amor Ela foi feita especialmente Para esse evento Da Ikezaki E eu vou abrir ela aqui Junto com vocês Eu confesso Que eu já dei uma mexidinha Porque eu sou curiosa Mas Né, gente Olha Tá tudo aqui Tudo bonitinho Eles fizeram uma mensagem Aqui pra gente E eu vou compartilhar Com vocês agora O que veio Nessa lindeza Aqui, ó Tá bem recheada E eu tô muito feliz E muito grata Opa Vou na mão No microfone aqui Vieram esses lencinhos Da Rica Tá Que são muito úteis Então eu já tenho Dois lencinhos da Rica Veio também Essa máscara Anabolizante Da Gerer Que também Ela é bem Bem cheinha Bem gordinha Veio também Essa tiarinha aqui Que é da Bianca Veio esse lápis Que é maravilhoso Lápis preto Da Vult Veio esse spray De cabelo Da linha Karina Que quando a Karina Viu Falou Olha mãe O meu nome É verdade Veio essa lindeza Aqui da Batiste Que eu tava louca Pra testar Que é um condicionador Seco Com óleo de argã Da Batiste Tava super afim De testar E veio na minha Glambox Também veio Esse batom lindo Da Ricoche Que é um tom De vermelho Ele é metalizado Ou mate Não sei Eu acho que ele é metalizado Veio dois esmaltes Iguais Da DNA Amarelo Tá Então inclusive Um vai pra sorteio E veio também Esse creme da Nivea Que eu tava precisando Muito Porque o meu Tá acabando E eu fiquei muito feliz Porque Nivea É Nivea Né gente Esse creme tradicional Ele dispensa comentário Então veio aqui Alguns cupons de desconto Alguns informativos Que depois eu compartilho Tudinho com vocês E eu tô muito feliz Gente Porque com certeza A primeira Glambox A gente nunca esquece Né E a minha Com certeza Ela veio de uma forma Muito, muito especial E eu gostei bastante No stand da Ikezaki também Eu fui atendida Na Paris Elyse Eu tenho assim Eu vou mostrar pra vocês Três perfumes Que eu ganhei deles Mas um deles Veio num kit aí Que eu rodei a roleta E ganhei E os outros dois Eu ganhei da própria marca Veio esse aqui O Vodka De edição limitada Tá Então esse é Uma versão masculina Que o Clayton já amou E vai ficar pra ele Veio esse aqui Vodka Love Que é um perfume Tão docinho Tão gostoso Gente Pensa num perfume Maravilhoso Eu amei E veio também Esse aqui Que é o Billions Que também é masculino E o meu pai Já tomou posse Então assim Assim que eu gravar o vídeo É capaz Ele tá ali na porta Esperando pra eu dar o perfume Pra ele Muito obrigada Paris Elyse Eu amei Principalmente O atendimento de vocês Eu gostei muito Das meninas Tá Ganhei também No stand da Ikezaki Esse Bio Stratos Tá Que veio shampoo Condicionador E uma máscara Tô louca pra testar Que falaram super bem E eu ganhei Tinha ganhado já Umas amostrinhas Depois eu ganhei Esse aqui Ganhei do pessoal Da Ienza Tá Eu falei lá Pro rapaz Da Ienza Eu falei Shampoo muito Muito, muito, muito Bom pra desamarelar O cabelo Então Fiquei super feliz Lá também tinha O stand da Revlon Então eu ganhei Esses dois produtinhos Eu ganhei esse Lip Balmzinho Com cor Tá Ele é meio vermelhinho Ele só dá uma corzinha Na boca Mas deixa hidratadinho E ganhei também Esse esmalte Bafônico Que inclusive Vai até combinar Com o batom Que veio na Netfarma O vermelho Que veio deles Vamos lá Tem mais coisas Ganhei também Esse Charmin Eu tava louca Louca, louca Pra comprar esse produto Porque o meu acabou Eu tinha um bem grandão E durou muito E ele é um spray gloss Pra você usar Antes da chapinha Do secador E eu acho que ele dá Um efeito super bom E além do efeito Que ele dá no cabelo O cheiro dele é maravilhoso Ganhei também Da Secrets Esse cremin Que chama-se Milagrosa É como se fosse um alce Só que ele demora A ação dele é um minuto O meu é de reconstrução E eu vou testar E vou compartilhar Com vocês Ganhei também Da Alphaparf Esse creme de cristal É um creme Pra pentear Com efeito luminoso Tô super curiosa Pra testar Pra ver se realmente Tem esse brilho todo Ganhei também Esse Lightner Blonde É um produtinho Pra descolorir Tá Inclusive Eu vou estudar Pra descolorir Os pelinhos Aqui do braço Pra ficar tudo loirinho Sabe E aí eu vou Testar e falo com vocês Ganhei também Essas amostrinhas Da Viscaia Tá Que é a pós-progressiva Pra mim é muito bom Pelo menos Não é uma coisa Pra cacheada Né gente É pra progressiva Ganhei também Esse Wem Protei Fit Queen Da Ienza Uma amostra Bem gordinha Acho que vai dar Pra usar umas três vezes Também ganhei Da Lovell Esse Color Violete Acredito que seja Pra desamarelar O cabelo Aí ganhei dois dele Porque como eu Rodei a roletinha lá Eu ganhei muito produto Numa sacola Caiu pra mim É a sacola Da Ikezaki Então ganhei bastante produto Ganhei também Esse Mousse Modelador Extra Forte Da Charmin Pretinho Vou testar Mais amostrinhas Aqui da Bio Stratos E amostrinhas da Lacan Nutri Hair Caviar e Perlos Que nutre em um minuto Ganhei mais um esmaltezinho Da Emotio Con Da Impala Ganhei também Da Charmin Essas meias Eu sempre tive curiosidade De testar esse produto Mas nunca tive coragem De comprar E agora eu vou testar E vou compartilhar Com vocês Essa cor é a morena escura Talvez não sirva pra mim Mas vai pro desapego Aí vai pro sorteio Ganhei também Esses dois fixadores De maquiagem Da Charmin São ótimos Porque aí quando eu vou maquiar Eu coloco na maleta Assim pequenininho Então vale super a pena Fiquei muito feliz Mais amostrinhas Essa aqui é da Vizcaia De queratina Ganhei também Essa lixa E loção hidratante Dessa linha orgânica Tá acabando Ganhei da Louvel Esse spray Se eu não me engano É pra cabelo e corpo Eu vou ler direitinho Depois eu compartilho Com vocês Da Louvel Também eu ganhei Essa ampola Ampolona Creme Reconstrutor Tá Então eu ganhei muito produto De cabelo Eu tô muito feliz Porque eu tô precisando Né gente No kit também Veio esse porta biju Aqui Da Marcelo Beauty Eu achei muito legal Pra viagem Pra você carregar Sua biju Pra não perder Tá vendo Ganhei também Essa amostrinha Da Vizcaia Uma amostrinha Bem grandinha Que é Ele tem Água termal Blonde Action Então pra cabelos loiros O que é ótimo Né E pra finalizar Da sacolinha Da Louvel Também Eu ganhei esse cero Com Né Na Né Portículas Nossa De ojon E óleo De boa Bá Bá Obá Isso E pra finalizar Todos os recebidos Aqui gente Porque esse vídeo Já ficou longo Né Chega de tanta coisa Eu recebi também Da Násica Origem Dessa sacolinha Amarela Linda Esse creminho Que é Pra cabelos Cacheados Também É uma geleia E eu vou super Testar no cabelo Da Karina E eu compartilho Com vocês Obrigada Násica Por dar essa oportunidade Aí Deu também Cuidar do cabelo Da minha Pequenininha Bom gente Foram muitos Produtos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu dividi o vídeo Em duas partes Pra que vocês Possam compartilhar tudo E fiquem aqui comigo Se gostou do vídeo Deixa o seu curtir Compartilha com as suas amigas Aquela amiga que morria De vontade de vir conhecer Mas não teve a oportunidade Ou às vezes não é Desse ramo aí De beleza Mas gosta De ver as novidades Compartilha aí com ela Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho